É uma fase de tudo muda, onde eu mudo tanto fisicamente quanto como pessoa e eu passo de criança para menina. Eu acho que é uma fase que eu mais vou curtir, que eu mais vou aproveitar na fase que eu vou definir quem eu sou. Desde pequena eu sempre tive tudo o que eu quis, eu tive muito amor, muito carinho, muito apoio, muita inspiração. E eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo o que eu quis na medida do possível eu fiz, eu aproveitei. E eu vou aproveitar ainda, então acho que é com você isso aí. O salário dos meus pais é complicado porque... Eles são tudo para mim e se não fosse por eles, essa péssima aconteceria. Tanto por questão de organização, mas por eles, por eles serem quem eles são para mim. Eles são tudo. Eu sou muito querida. Uma menina meiga, uma pessoa simpática, uma pessoa muito empática, ansiosa e feliz. E aí Olha só para mim, olha só para mim, olha só para mim. E aí Olha só para mim. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.